Canta bem alto, vai Canta bem alto DJ, eu te abravo, porra DJ, você está na área comigo aí também Um abraço, você, maneiro Esquecei de mim Mas tu não vai conseguir Eu estou aí Barulhando todo o estado do Pará É ele mesmo, o tio bravo Me chama no Batitão Tá com saudade de mim Anda chorando por aí E quem está solteiro, joga a mãozinha pra cima Só quem está solteiro Quem está afim de beijar na boca, joga a mãozinha pra cima Joga essa mãozinha lá pra cima Mãozinha lá pra cima Só quem sabe, dá-lhe sal Aí que eu quero ver Sal, 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 sal Só quem é domingão Joga a mãozinha pra cima e dá-lhe sal Dá-lhe sal, dá-lhe sal Galera do Palmeiras Joga a mãozinha pra cima Pra cima, pra cima Pra cima Galera do São Paulo aí Só quem não é do São Paulo Manda o vaia bem forte aí Só quem tem raiva do Palmeiras Manda o vaia bem forte Quem tem raiva do Flamengo Dá o grito Agora quem está feliz da vida Joga a mãozinha pra cima E quem gostar dessa daqui Vai gritar bem alto agora Amiga Valéria também tá aqui Júzi Bora pra cima Bambinilson vai detonando assim, garoto! Nós dois precisamos conversar Senta aqui, você precisa me ouvir Você foi meu primeiro erro Você foi meu primeiro erro Eu fui mais que o suficiente Você achou que não ia dar certo Você foi meu primeiro E a nossa galera de Luiz Jumigues Você foi meu primeiro erro Aqui também, Dano Sardinho, um abraço Eu tentei te ligar Você não quis me atender Quem sabe vai cantar bem alto e bem forte agora ali, ó E se você... Pra quê? E aí? É o quê? E aí? Canta pra nós E agora? Pra sempre eu e vocês Pra sempre eu e vocês E quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima Só quem tá feliz, joga a mãozinha pra cima E bate na palma da mão Palma da mão Eu vou no rei, vocês vão no ron Eu vou no rei, vocês vão no ron Ei! 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 Ei, ei, ei Ei, ei, ei Ei, ei, ei Bora liberar, vem Nilson! Vocês! E aí? E aí? Bora mais uma! Aquele jeitinho, assim, ó Bora, meu parceiro, o Gilson Braga O Gilson Braga, o Marquinho E toda a família de Luiz Domingues Alocácia, alocácia Abraça aí Joga essa mãozinha lá pra cima Mãozinha lá pra cima Bora, detona mais uma E aí? Tudo me lembrava de ser Amor Tudo que a gente viveu Bora, detona mais uma Daquele jeitinho, assim, tem o garoto Uma manhã de domingo Tocou no celular Havia uma mensagem que... Olha o rei do passinho, tá na área E a galera do parque também Abraça aí também pro meu parceiro Moleque doideira, o Arthur O parceiro Marcel Anderson Amigo Júnior, tá na área igual a gente Liguei logo pra ele Mas deu fora... Muita calma, Rubinho, calma Falei com o meu amigo Parceiro Jeffinho, Vida Louca, o Rock Doido, tá na área igual a gente E da nossa vida Nossa história de amor De tudo que vivemos Que pena acabou São amores que vêm Canta, vai Bora São amores que vêm Que matam, mas louca ou cora Canta bem alto São amores que vêm E aí? São amores que vêm Quem sabe cantar essa daqui Vai cantar bem alto assim, ó Cabo, cabo Bobinho dançou E aí? Você Vai colher tudo Libera bem, Nilson Cabo, cabo Bobinho dançou Você vacilou Vai dar Do Carnaval Bonificadora JS tá aqui também Bora Carnaval As irmãs metral A área igual a gente Para o Wilson Canto sucesso O Thierry Neto Mecânica Tá aqui juntinho Ela traz anotado no celular Que fica bacana pra gente Tá bom, gente? Traz anotado pra gente no celular Que fica melhor Vai detonando mais uma Marcante assim, garoto Estou dividido Canta bem alto aí, vai Entre o meu amor E aí? Desde que ela voltou Já não sei mais o que é certo Difícil Vai, libera Um, dois, três Libera a Sabatim Meu parceiro Hugo Suspendos Tá na área com a gente Parceiro Cláudio Pantoja Tá na área com a gente Aí também Bora, Cláudio Abraço você Porque eu voltei Não tinha como Viver na solidão Sem você Me aceitir de novo É parceiro Nenka Também tá na área com a gente Abraço você Que é muito carinho Tá na área comigo Aí também Obrigado, viu, garoto Vai ser pra sempre Até a lua Eu vou buscar Pra te dar de presente Vem amor Vem aqui Então diz aí O que é que tu é E você? Eu sou o GDK Marcelo Zinho Tá na área comigo Eu sou o GDK Aqui no Mix Também tá na área Bora, Naquilo Eu sou o GDK E pra sempre Vem, vem, vem Bora, quer ser tudo Benilson Vou ter que mandar Vou ter que mandar Vou ter que mandar A culpa é tua Olha como é que você me deixou E aí? Tô morando na rua Por causa do que você falou Você falou pra fulana A fulana falou pra ciclana A ciclana contou pra Bertana Que caiu no o vidro da medona Agora tô sem carro Sem casa e sem grana E aí? E quem tá feliz Vai jogando a mão pra cima O parceiro Cláudio Pantoja Tá aqui juntinho Obrigado você também Galera do Empório Tá na área Minha amiga Kelly E toda a galera Já juntinho Vazinho do Açaí Para a França Vida louca na folia Doze mil e vinte e três Também tá aqui juntinho Sem carro, sem cara e sem grana Ó, você falou pra fulana O fulana falou pra ciclana A ciclana Raspar Tiradinho, tiradinho Girou Por aquecer Abraço também pra O anão de Marituba Doutor Emilton Marques Amigo Fernando Freta O Marcílio da Gruja Tá na área comigo Valeu Bora Márcio Tiradinho, tiradinho Girou Vai me toma, toma Vem me toma, toma Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido Pelos quatro cantos Da cidade do Rio de Janeiro E agora? E vai descendo Bora essa turbinha Da mídia, toda a área Bora essa turbinha Vem me toma, toma Vai me toma, toma Vem, toma, toma Toma, toma, toma Vem, toma, toma E Yuri da Escócia Pelle Torbic Diogo no beat Au Na movimentação A novinha tem o dom E as norfinhas que estão solteiras Joga a mãozinha pra cima Que eu quero ver E agora vai Mordendo a boquinha Pois cria Lance essa bus faixa preta Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Pois cria Na movimentação A novinha tem o dom Toma, toma, toma E agora? Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Faz a jogadinha Mordendo a boquinha Já já tem o nosso show, viu gente? Vão passar já já a bola pra galera dos Dimensões Em seguida a gente vai fazer o nosso show aí Eu quero ver todo mundo com a gente Pra fazer bonito Janeirão Com o Diamante Negra Muita emoção E a gente vai der toda a senhora Vem morena pros meus braços Vem morena, vem passar Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Quero ver o requebrar Esse teu fungado quente Vem no pé do meu pescoço Parceiro Hilton Também lá de São Luís Tá andando com a gente Obrigado Hiltino Tá andando com a gente Bora Hilton Meu amigo Heloís Tá acabando em modas Por mim Também a loja Investe o dia Benilson Obrigado Meu amigo Luciano Da Luciano Magazine Também tá sempre no apoio Com o Benilson É parceiro Vandinho Da gruja Alô Vandinho Tá andando com a gente Aí meu parceiro Marcino Também tá juntindo Vão de guarda Tá junto né Bani Vamo lá Vai dançando assim Benilson Oi som Alô som Testando É o piseiro Som de paredão Bota a pressão Vai dançando assim Benilson Bora meu parceiro Benilson Tá um lado de Goiânia Tá aqui Domingo Valeu Benilson Hoje a noite é noz Hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão E as bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Hoje a noite é noz E hoje a noite promete Vem dançar o meu piseiro Som de paredão As bebês senta pro chefe Não vem cair no desmantelo Aumenta o som aí Que hoje a parra é sem limite Tem virote e uísque Nós bota pra gerar O paredão no tal Morena som em cavalo Não quero nem saber Que hoje é uma vida em Rondelar A patroja tá jujim Atenção massa filho O Wilson Braga Vem aqui no comando Do seu pai Só procura rapidinho Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Elas descem até o chão Corrinha safadinha A galera do Gimensão Vai se preparar já já vocês aí Obrigado meu parceiro Faço o prefeito Doutor Ayrton Marques Também obrigado Doutor Ayrton Vice Nilson Guerra Obrigado pelo carinho Obrigado meu parceiro Beto Moraes também Meu amigo Jordan Gatinho Meu parceiro Diego Obrigado Diego Você também Os decoradores aí Obrigado mesmo Coração Galera da prefeitura Secretário de administração William Machado Também obrigado William Meu parceiro Robin Robin do salão Também Aumenta o paredão E desce o rapidão Quando toca o piseiro Elas descem até o chão E aí Bora GDC Meu parceiro Celso Tá na área com a gente Obrigado você também Olha a capira Tá aqui Jujim Tá na área com a gente Abraço você que é muito carinho Tá na área com a gente Sabe em boa garotinho Ricardo E aí galera do Dimensão Se tiver ok aí Só dá um toque pra gente Tá bom maninho E aí Tô com a gente E aí 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 Agora tem carro de luxo e o celular da maçã Ah, meu Deus, essa nóvia tem olefãs Viajo mesmo pra Paris no outro, pra Amsterdã Ah, meu Deus, essa nóvia tem olefãs E quem tá feliz vai jogando a mão pra cima Só quem tá solteiro, quem tá afim de beijar na boca Joga a mãozinha pra cima, que eu quero ver Joga a mãozinha, bate na palmina, bate na palmina, bate na palmina Só quem vai sair daqui hoje muito chapado, joga a mãozinha pra cima Cima, e vai liberando desse jeito o Benilson Você jurou dizer a verdade Me diga então porquê Parceiro Satubi, nome da mídia Mesa mídia dessa festa, tá aqui na área com a gente, obrigado Parceiro Cláudio Pantoja, eletricista profissional aqui ao lado, mori Não brinque comigo assim Bora, Vandinho da Gruja Bota, Vandinho da Gruja aí no telão, Henrique Abraço muito carinho também pra o anão de Marituba Doutor Hamilton, Marques, tá aqui juntinho Meu parceiro Fernando Freitas, o Marcinho da Gruja Tá na área com a gente aí também, obrigado vocês pelo carinho, tá bom gente? Tá na área com a gente, só de boa Vai do Mega, Ricardo, vamos lá Bora Felipe Ferreira Onde da divulgação, está com a gente, o Felipe Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou navegando num barquinho de papel Igual a nuvem flutuando pelo céu Vou virar o Fernando, já tá morando em do lado, meu amigo Pra ver você, pra ver você, pra ver você Igual a nuvem flutuando pelo céu E aí, Leandrinho E a Brasília da Bebê Senhoras e senhores, com vocês DJ Leandrinho Boys Meu parceiro Coreia, tudo bem com a gente? Olha a família da vigia também por ali Para a pirata versão, isso aqui é o festival do janeirão E é secado da pera Para a metinha, isso é a chocolate na carinha Toda a família de bem lá da forma Amor, isso é bem com a gente, valeu Meu parceiro, parceiro Bacurau, meu bem Bola Bacurau Quero ver só quem tá feliz, sai do chão aí no meio Pula, sai do chão, mãe Toda a família M13, também com a gente por aí, valeu mesmo Boa Brasília, meu divinço Meu parceiro Ney E aí, meu parceiro Tio quer também subir esse borgue com a gente lá do Santa Rita Sobe, Jalino Meu parceiro, o Vila Mercânico também com a gente Lá do Vila Mercânico Quero não ouvir E aí, meu parceiro Leandrinho Quero abraçar com muito carinho toda a família de Wilson Meu parceiro Ricardo Gibe Sombraga lá de Luz Domingues Marquinhos, Betfair, todo mundo aqui do latino esquerdo Bruninho do Paredão dos Primos E a galera de Garota Pé Garota Pérez Já saindo, tirando o pé do chão Ricardo, como é que é? Bruninho do Paredão dos Primos Está acontecendo, não? Sai do chão, vai! Agora! Meu parceiro Jimson Braga Ele, o Barquinho Pé de pé Judinho com o MC de Aquino Judinho misturado Maravilha, vai! Gato, gato, guinita Bota um shot de paneta Todos olham, ninguém pisca Ninguém toca, ninguém fica Bota um gato, guinita Bota um shot de paneta Todos olham, ninguém pisca Ninguém pisca Bota um gato, fica na vontade E na semana continua Bora, Cristóvão! É só o aquecimento do nosso dimensão Jajá tem um chão, bebê! Vai! Vai! Obrigado, Marcelo, Jaco, Zé e André Tô ninguém brincando, tá na hora Tem toda a cara Nessa parada eu quero Olha o meu amigo Cristobal Vamos assim, você sai com você Um dos meus, vai Olha o DJ Davidson, ele e o Leo Marcos Também com a gente, valeu mesmo O irmão dele Toda a família, também os cunhados, também com a gente Todo mundo por aqui Olha o meu parceiro DJ Inaki do Mix Maracassi Quem tem isso? Quem tem isso? Meu parceiro, pescoço, temo igual a gente Ó, pescoço Olha o meu parceiro, o sadubinha também Olha o DJ Italho, olha como o miserável já tá E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Quero ouvir Música Peraí, 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 de novo, tá bonito, tá gostoso, quero me acedir mesmo, bora! Meia noite eu sumi, o couro tá com medo, meia noite eu sumi, o couro tá com medo. Música Música Olha os moleque doideira também comigo! Música Música Eu te avisei, pelo amigo de Deus, é que tu quer! Música Meu parceiro Daniel do Guaraná, e sua primeira dama tá vindo com a gente, ele, a Valdinei! Valdinei lá, lá do bar, bebe mais do São Lourenço e sua primeira dama! Música Música Meu parceiro de Castanho, eu não vim com a gente aqui em Júdi, meu parceiro Cristóvão! Música 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 Vale Andrini, Vale Andrini, Vale Andrini, Vale Andrini O poderoso chefão! E isso aqui é CHEFU! Vai sentando, vai! Bora, Cristóvão, meu primo! Abra cima, bora vir! Você é o carro, você é o carro, você é o carro, você é o carro, você é o carro Preguida, preguida! Preguida! Voltei, caralhelo! Muito bom dia, meu povo! Muito bom dia! Jota que é morreiro! Vamos te devorar! Friado, maluquinha, tem fechado, hein? Ela jogou o rabão lá na selva, se lá buscando um corte de mel Toma seus fudos na copa do homem, nem no revista, ela se acertou Fintem na punta too, bater louca, desconpe de gt Tava gozo, as vezes vinte joga gozo, as vezes vinte Pai te pode, tu não desistiu quando vir os amassar, e faz assim Quando essa menina chega geral quer saber quem é Quem chama a atenção é de mulher E quando vê o Cougar, passa no pesado Ela joga com calcinha no camado 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 Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Quem é besta pra mulher, pro alto levanta a mão Mais saúde aqui, garota, pera, chique-toque, bebê Dentro da Evoque prata Tocando as cobaias, gente, jogando na perda Na mirada o flash dá pra amar, nós metemos em marcha Se far nasce e tromba nas melhores Evoada Olha o meu parceiro, o Nantes de Castanhão também com a gente Obrigado, meu blog, todo membro Ravio Aracassueta na hora Tocando as cobaias, gente, jogando na perda Mas espera aí que tem um giro, bebê, tem um giro, tem um giro Caraca, está bom Vem lançar comigo Bora, bora Olha a minha família Titan Prime por aqui É o parceiro JP N. Wendtom Toma, 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 vai, toma, toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Mas o Leandrinho quer saber se o bombom dá pena e passei onda hoje aí Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Isso, agora, agora vai, agora vai Eu tava pensativo, então fui num pagodinho pra te encontrar Aí Peguei meu cavaquinho e fiz um samba bonitinho pra te ver sambar Vem, vem Quando a gente ama, a gente fica meio como é normal, eu sei Mas esse é meu momento, vou usar o meu talento pra me declarar Bora, 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 bora Bora, 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 bora Música Obrigado o passarinho o reino e o pai Eko aqui na área Música Múmero Joginho Seu perfume é o que me faz feliz Música 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 Você é um estado de amor, dedicação para tocar a você, Jantelão. Eu te amo, eu não posso negar, também sofri, eu não posso mentir. Eu sou eu que não te quero mais aqui, aprendi a viver sem você, a única coisa que não pode nunca é ficar parado. Entra no clima, vem com a gente. Vem com a gente, baby, baby! Vagodeiros, vamos cantar. Lá em casa, na cama, tirando a roupa. Luzaneiro, baby! Este daqui a pouquinho deu volta dos presefeiros aí, invadindo a venida de Carlos da Pena, beleza? Mais uma do nosso prefeito, o doutor Ayrton Parques, meu irmão. Você vem comigo e faz a festa, olha que maneiro, o nego do pandeiro. É muito moral! Isso que está feliz, vai do Brasília pra cima aí! O que eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. É, e poder me orgulhar. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Vem, Deus! DJ! E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Mas eu só quero é ser feliz, 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 feliz. Olá, Laquilho Mix, você é meu parceiro Cachicó, o homem do amor. E ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Minha cara autoridade, eu já não sei o que fazer. Só naquele tempo, baile! Eu gosto de viver, pois moro na favela e sou muito desrespeitado. A tristeza e alegria que caminham lado a lado. Eu faço uma oração para uma santa professora. Mas sou interrompida a tiros de metralhadora. Enquanto os ricos moram numa casa grande e bela. E agora isso é! O melhor show de tecnologia em áudio e vídeo está aqui. Novo Mega Dimensão. O poderoso chefão. Chegamos, caro! A paixão, a paixão, a paixão, a paixão. Só quem sabe bagantar comigo aí, ó. Olha onde que a gente chegou. No lugar que todo mundo duvidou. Sempre falei, seja o que Deus quiser. Obrigado, meu parceiro Cristóvão. Daqui com a gente, um puta maco. Acho que era pra isso, meu Deus. Obrigado, meu Deus. Tudo ter seu tempo, o nosso chego. Aliança, lembre do brinde ao nosso. Olha o DJ Davidson. Ele, o seu irmãozão, o Leo Max com a GTV. Contar comigo pro que deve é. Eu e você já estava inscrito nas estrelas e é amor da vida. E do meu Deus, tá falando, meu Deus. Eu e você já estava inscrito nas estrelas e é amor da vida. Eu e você já estava inscrito nas estrelas e é amor da vida. Eu e você já estava inscrito nas estrelas e é amor da vida. Eu e você já estava inscrito nas estrelas e é amor da vida. Eu e você já estava inscrito nas estrelas e é amor da vida. É amor da vida. Secado na pera, meu irmão. El, não é, meu Andrinho. Vai. Aqui, aqui. E o meu Dinei tá aqui na hora também Obrigado, meu Dinei, Gabriel Punk, eu quero abraçar o Leandrinho Com a Silene Sodré Com a Aluc Sodré também E eu amo tanto Quero ver Hoje eu cansei em você Em como eram os tão próximos O nome das emoções também que eu quero abraçar o Leandrinho Eu vou ser o Felipe Ferreira e divulgações O homem que vem fazendo as emoções pra gente Aqui é o nosso Dinei, André Valeu, Felipe Olha, meu parceiro, o Paulo Vitor O homem da PNVN, que tá comigo Ó, Paulo Vitor Eu sei, eu sei, eu sei Não pensou no poder, foi eu que não fiz Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade E você, o que mais, gente? Mas talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Já tá na agulha de você Só tem um ali em vingou Tem mais uma voz aí E aí, e aí, e aí, tudo certo? Tudo preparado? O performático DJ Leandrinho Boy Valeu, caro! A galera que tá sempre no apoio Com DJ Benilson Meu amigo Nadé Nadé Viagens Viagens com conforto e segurança Caluta Pera Belém Belém, Caluta Pera Agradecendo também meu amigo Luciano Da Luciano Magazine A loja que calça e veste o Benilson Obrigado, Luciano Minha amiga Heloisa Da HB Modas Forment A mulher que tá sempre patrocinando o Benilson Obrigado pelo carinho Meu parceiro David da loja Top Top Estilos Obrigado, David Meu parceiro também O Vandinho da Gruje Obrigado, Vandinho Tá no nosso telão Meu parceiro Vandinho Obrigado Meu amigo Cláudio Pantoja Eletricista profissional Também tá no nosso telão Obrigado pelo carinho Quem mais aí, Henrique Agradecendo de coração também Meu amigo Elso Do Depósito de Bebida Ponto Certo também Obrigado pelo carinho Viu, Elso Meu amigo Edmilson Do Mercadino Isa Obrigado, Edmilson Do nosso telão Edmilson Do Mercadino Isa Obrigado, Edmilson Meu amigo Andrei O Andrei também Da Barbera Obrigado mesmo Daqui a pouquinho A gente volta com mais um nosso show Tá bom, gente? Vamos deixar o som rolar, meu irmão Vamos deixar essa galera curtir o show Libera aí E aí Carnaval da Panificadora JS também Olá, meu parceiro Davi Isso é amor E a galera da alta pressão Também tá aqui do nosso ladinho Um abraço Com muito carinho E a galera do bloco Bebo todo dia Já 21 Na soferinha Mais de Baragasumé Banda 007 Eu não quero ver você partir A vida é tão triste Com você longe de mim Deve haver um jeito De prender seu coração Minha vida é tão vazio Olá, meu parceiro Rodrigo Baltazar Também tá aqui com a gente Bora um abraço também Para a galera Lá de Vigia Também tá aqui com a gente Com a talação que me apaixonei Fazendo um chifrinho com você Meu bendito Bora Claudinho Olha a Kelly E a Bel também Eles dão a chicotada do amor Vai Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Só quem tá solteiro Joga a mãozinha pra cima Pra cima E uma atrás da outra O bonde das maravilhas Dançam pra valer Cada um dessas meninas Tem um super poder Um abraço muito carinho também Toda a galera do Varejão Tá na área com a gente Obrigado aqui ao lado Vai pra cima Vai pra cima Bola Bacilene de Sondré Família Sondré também Vandinho da Grude Galera da Superceporte Também tá aqui MC Chaguinho Galera de Luiz Jumbis também Valeu Bora essa turbina Se entregar Eu sempre treinei meu coração Pra fugir de olhares Sedutores E tu diz isso aí vai Mas veio você Me deixou Já deu meia noite Eu vou no DJ Curti Mas eu sou casal E minha mente fica assim Rock doido não Rock doido sim Rock doido Rock doido sim Os irmãos de Belém do Pará Também tá na área com a gente Obrigado vocês Tá bom gente Tá aqui juntinho Eu vou no DJ Curti Mas eu sou casal E minha mente fica assim Rock doido não Rock doido sim Rock doido não Rock doido sim Rock doido não Vai eu vou no DJ Curti Vamos me dizer Essa daqui eu sei que a galera conhece Só quem gosta dessa aí ó Só quem gostou dá um grito Só quem gostou dá um grito O Mandinho Hilton Lá de São Luís Eu não sei Vandinho da Grude Vandinho da Grude Quantas vezes eu falei DJ Davison E o seu irmãozão Lê Marques Também tá aqui com a gente Valeu Davison Me deixou sempre a sonhar E aí Benel, seu braço muito carinho Minha amiga Heloísa da HP Modas A loja que fecha o DJ Benilso Obrigado Heloísa Tá aqui comigo Bora Heloísa Tá no telão Meu grande amor Diga pra mim aonde está Da sul Berival Leite lá de Turiaçu Nosso secretário de cultura Tá aqui também Bora dançar coladinho E aí Carnaval Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei Até que enfim Pedi dedo E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente Pra inventar O parceiro Adriano Da serreleria de gata Bem Benelso Tá aqui ao lado Obrigado Adriano O homem tá surgindo Tá aqui ao lado Gabriel do Corte Já está na área A sensação que eu já senti Foi ver Bora para isso Tá aqui também com a gente Um abraço Eu te esqueci Bora Gabriel do Corte Tá aí também com a gente Um abraço pra você garoto Gabriel do Corte Já está na área Aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro E perguntar Não me depois Bora para o Zinho Só lembrando a galera Que daqui a pouquinho Deu nosso Diamante Negro Lá no Bar do Amarelinho Dia 19 hoje Amanhã e depois Durante o dia Lá no Bar do Amarelinho Do Diamante Negro Começando a partir Das 10 horas da manhã Alô senhor Simplesmente romântico Yeah Marco aquela data No meu calendário Do dia que você partiu E me deixou Agora a solidão É minha companhia Passando o dia e a noite Bora ver o parceiro O Tasso também tá aqui com a gente Um abraço pra você garoto E aí M.C. Chaguinho E a galera de Luiz Domingos Também valeu Me desespera e começou a chorar Será que um dia vai voltar Ou se em mim Bora São Gagá Galera da Pescada Amarela Tá aqui também com a gente O parceiro Bazino da Açaí Sua esposa França Tá aqui ao lado Bora Bazinho Pra que a tristeza tenha fim É impossível esquecer Essa história de nós dois A solidão Antes de você Talvez você tivesse Todos os motivos pra desconfiar Só pra você dançar coladinho, vai Eu fiz tantas coisas no passado Mas não tinha do meu lado uma mulher Então diz Se quer procurar Procura Se quer... Bora ver o parceiro Jackson 5G também tá aqui com a gente Se tivesse que ter um Família suspeita E tu diz, vai Bora colar de pescado e também o Vandilho da Cruz Com o olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Praça também pra Adesari, Jaqueline Santana, lá de Marituba Aqui com a gente, obrigado, viu? E aí, garota pera! Simplesmente romântico Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procura Olha, meu parceiro Júnior Mega, nossa produção do Diamante Um abraço, meu parceiro da vida, amém Andando o apoio, um abraço pra vocês O Adriano da Serralharia também Tivesse que ter duas Uma seria você E alguma vez Só quem dá valor nessa Bora dançar com a Gigi A mais pobreca E aí, olá Bora, Maninho e o Hilton, Vandilho da Cruz Eu já esperava, né? Família, só André também Diamante lento Cheio de defeito Garotinho do céu, azul da parecida Infelizmente sou Só um cara normal Sem nenhum castelo Eu posso te fazer chorar Mas eu tô tentando Tentando melhorar Quero escrever a nossa história Você, como agora, será que rola? Será que rola? Será que rola? Sem final que me diz Só ser feliz E eu quero ser Seu príncipe encantado Seu eterno namorado Te acordar com um beijo meu Só meu Eu quero ser Bora de um abração Sempre perfeito Se não for eu dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Você sabe que sempre dou um jeito Tá com saudade Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu corpo no meu Namorado Braço também pra Claudiane Kelly Se tu me desistir Prova Que me ama Arruma malí Nossa amiga Auri Aniversário e antes do dia Tá aqui também com a gente Vem Professor Juscelino Um abraço Pega o Guanabari Vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabari Vem Pega o Guanabari Vem Cuida de mim Eu cuido de ti também Pega o Guanabari Vem O meu parceiro Iago Vem também O meu parceiro do Sampa É o Taque Juscelino Obrigado você Vem o Iago Tá Juscelino Vamos pra cima Tá com saudade Do beijo gostoso Sentir o seu O nosso secretário de cultura Lá de Turiaçu Namorado Um abraço pra você Garoto Gente boa Muita saudade Se tu me ama Mudar de cidade Prova Que me ama Arruma Arruma Mali Então vem pra garota Pera Vem 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 pra garota Pera Vem Pega o Guanabari Vem Vem se juntar Com o seu neném Pega o Guanabari Vem Pega o Guanabari Vem Cuida de mim Eu cuido de ti Eu cuido de ti também 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 Parolina Todo mundo é caidinho Parolina Pelo cheiro que ela tem Parolina Um, 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 Karolina Um, 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 Karolina Um, 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 Karolina O parceiro Vangino da Grúcia está na área com a gente, o Ana Vangino E ele está juntinho, o Ana Vangino Luiz, o poderoso chefão Um, 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 Karolina Gente que nunca dançou Karolina Nesse dia quis dançar Karolina Só por causa do cheiro Karolina Todo mundo Olá meu parceiro MC Jaguinho E a galera lá de Luiz Jumigues Um abraço para vocês Um, 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 Karolina Carolina, 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 Carolina Foi chegando o delegado, Carolina Bora com a minha patocha Bora meu parceiro Moraes, Moraes Pescado Olha agora na minha cara que já me deu Meu parceiro Bidson, lá de Palmeiras de Goiás Valeu Bidson Aqui eu, que na minha cama você não queria mais parar Sabe que essa sua tara louca só eu sei matar Você já me deu meu ouvido E eu botando pra agora Ela tá, pega, vejo, puxando o cabelo Só eu sei que dá Magnífico Diamante Negro Agora Dá-lhe Diamante Negro Bora meu parceiro Gabriel do Corte Cabeça Pescado também Daqui a pouquinho viu Diamante Negro lá no Bado Amarelinho durante o dia Oh, olhando agora na minha cara que já me deu E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Bora pra mim Você já me deu meu ouvido E eu botando pra agora Ela tá, pega, vejo, puxando o cabelo Só eu sei que dá Você já me deu meu ouvido E eu botando pra agora Ela tá, pega, vejo, puxando o cabelo Só eu sei que dá Um abraço também Baru Anão, Dilma Rituba Doutor Amir, Doutor Marques Meu parceiro Fernando Freita O Fassilho da Grude também Um abraço Meu parceiro Carnaval Galera lá no bar de Sua José tá aqui também E se tiver coragem diz pra mim que ele é melhor que eu Magnífico Diamante Negro O som das marcantes do Maranhão O som das marcantes do Maranhão Elas passou, olhou, gostou, sorriu Que puta safada, elas querem sentar com o Hot Churriu Que puta, que puta safada, elas querem sentar com o Hot Churriu Quero bem esquecer o pretal, tapa no rosto, só que na costela Safado gostoso do sexo, quero bem esquecer o pretal Tapa no rosto, gostoso do sexo, tá sempre com a etabola dona Tem bem nem com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra família, tá sempre com a etabola dona Tem bem nem com ela, tô solteiro, não tenho mais dona Vou voltar pra família Deixa eu mandar um abraço aí, a nossa produção do Rubinho Lentário Tô aqui também com a gente, eu estou na área Valeu! Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Eu vou me mamar Eu vou me mamar, me mamar Eu vou me mamar, me mamar Eu vou te amo, eu vou me mamar Essa é a DJ Meli produzindo o sol, som, som, som Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Eu vou me mamar, me mamar, me mamar Eu vou me mamar, me mamar Eu vou me mamar, me mamar Janeiro E claro A gente começa desse jeito aqui Diamante Dimensão lado a lado Vão pra cima Toma pra cima, fuguei e dá um grito O rodo, o som das marcas Ó Deus, eu escrevi seu nome em mim Aonde? Em meu coração Que está tatuado aqui Já já tem Diamante Negro lá no Baralhinho Agora o Gefinho, o Firmino, o Jamilson, o Giamy, o Tichico, a Maria, a Vida Louca E aí, Ricardo Fim de semana chega, a noite é um convite Toda a galera se reúne e vai pro pop Eu me arrumo, faço as unhas e o cabelo Passo o perfume pra você sentir meu cheiro O super pop tá tocando e a festa tá lutada Vou te procurar, com você vou dançar Quero voar com o ar Vai de São Luiz, valeu garoto Subiu com magia boa Mais uma tem um mega dimensão Valeu, Marceira, o Marzinho do Açaí Sempre ao lado do Diamante Negro, valeu Marzinho Gabriel do Corte também Já tem um Diamante Negro de volta Gabriel do Corte já está na área Ela e Patrícia ali Jordânia também Não combinar nós dois com solidão Juro que não foi minha intenção Se eu te machiquei, pensei querer Mais tudo que Eu passei no Vico do Açaí Valeu, Vico Hoje eu quero só de você A sensação de vizer o cinquentão Tomando todas também Um pouquinho só de você Hoje eu quero só você Magnífico Diamante Olha o meu patrão O vídeo mecânico Olha o DJ David Está comigo E aí, Andro? Oh, Rosa Hoje eu quero Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Oh, Rosa Oh, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Juta a mala E vamos embora Juta aqui na hora Gabriel com o meu parceiro Liga o reto O camarão Meu irmão Querido Pim Graça Que na hora Já está aqui No meu bingo E aí, E aí, E aí Só pra ganhar O seu amor Oh, Rosa Oh, Rosa Ei, Rosa Foge comigo Se hoje eu ganhar Nesse site de aposta Mega Dimensão Mega Dimensão Vai E aí, E aí, E aí E aí, E aí, E aí, E aí E aí, E aí E aí, E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Foi bom te amar Não consigo esquecer os beijos E naquela? Tão noite de amor Como você deixou ele, hein? Você me deixou De um jeito que não dá pra aguentar E mais assim? Assim vai te amar O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera, não insista Pra viver o seu amor O que pensa que eu sou Se não sou o que pensou Me libera Joga tudo pra cima Joga tudo pra cima E vai batendo Joga Gabriel Desço aquecendo Já já tem um show Ela veio assim Foi tão de repente Tudo aconteceu Eu não sei explicar E não é normal Me apaixonar assim Cadê o meu bloco? Bebe todo dia Lá de Maracassuê A morena de Lumeão Olha o meu parceiro Olha o meu parceiro Moreno Enio Paulo Da família suspeita o governo Eu não posso negar com você Chega o primeiro mar Onde você for Eu vou com você Me tira de casa Minha parceira Kelly Ela e a Mara Lá do Impório Beira-Mar Toda noite Que eu choro Só vejo você Vamos se sobe Já é Só vai te ver Amor Linda em meus braços Como é que você tá, bebê? Estou de medidor Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que eu morro Já não sei mais O que é certo Vocês vão Previsão É decidir É só tu pegar elas duas e me te manda pro dimensão Manda All Star Anivais A marca do belo dia No Brasil O que é 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 O ladrinho, cadê o Círibe? Eu sempre relembro Olha o DJ Davison, ele, seu irmão Leo Max, todo mundo com a gente, valeu Isso aqui no braço é muito carinho do parceiro Rodríguez Daqui na África do Rio, já tem o chão bebendo, tá subindo, o Gabriel já tá tudo preparado, maninho Meu parceiro Anderson comigo Eu sempre vou te amar, eu preciso te encontrar Isso é amor demais, amor pra recordar Me diga porquê, não pensa mais em mim Não diga que já me esqueceu e quer deixar assim Só você sabe bem quem sou Então por que me abandono? Eu quero estar contigo e não pensar mais em nada Lembra quando eu disse que você me completava Mas agora você se foi E não puxou em nosso amor Hoje eu vou te provar Escute essas palavras Escute essas palavras Toda noite ele chora Esperando a sua voz Pelo meu coração Que você deixou de lado Que você deixou de lado Toca desde Júnior Clim Mas a canção que era boa Que eu vou lembrar Nós dois Então lembra Diz vai Bora, Camila é a miserável Diz vai Tento sobrar de tudo Pai só que não dá mais Tento te esquecer Faz tudo e me faz lembrar Hum Quero algo que me distraia Faça esquecer de tudo Quando parece que esqueço, encontro a sua foto Eu preciso dizer a verdade e matar a saudade Toda noite sozinha em teu quarto, sem você ao meu lado Desculpa, e outra vez Eu entendo, eu fui ocupado por você sofrer Te acalma aí, te acalma Quando te vi, o amor renasceu dentro de mim Fora, JP! Eu passei no Vigia, toda a família lá do Vigia do Parada com a gente, valeu! E o meu coração bateu forte por ti Ao teu lado agora eu sou feliz, amor Olha o meu patrão, Eduardo, o Mercado Único Mas o destino agora me faz viver sem ti Prepara aí, Leandrinho! Embora não sabes como sofrer Sei que onde estiver, já pensarei em mim Minhas noites agora são frias sem ti Porque se foi E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar E aí, Leandrinho! Tudo preparado, Gabriel? Bora começar então, Maninho! E a gente vai seguindo e quero o campeão! Jogo, e a família PT Neste! Obrigado, meu doutor Daírto! E a gente chega no meio do poupão, Gabriel! Quem tá vendo junto, o Brasile, o Brasile aí! Tiva Vigia até as seis da manhã! Gente, eu quero saber o seguinte de vocês hoje aqui, ó Eu quero saber o seguinte Isso, gente, eu quero saber o seguinte de vocês aí E quero saber o seguinte de vocês aí E quero saber o seguinte Tá todo mundo playboisando, é isso? Já choveu, já teve tudo de bom Já teve ali do outro lado Aqui na minha esquerda E a gente chega com nossas emoções Manda o Brasile, Brasile, vem pra mim Tchau, 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 tchau Bota na palminha, bota na palminha Tchau, tchau, tchau Um, dois, um, dois, três e pé E aí Obrasile, vem simbora, vem, vem, vem! É meu caro, é meu caro, é meu caro! Vim, vem, vem, vem e bora, vem! Vim, vim, vem e bora, vem! Vim, vem, vem, vem e bora! Um, dois, um, dois! Agora! Vem! É meu caro! E o cacho! E ai, um, dois, e ai, um! Sol, 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 sol! E é o que a gente precisa, Gabriel Vem que vem, 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 quero ver, quero ver Vai, Leandrinho Vai, Leandrinho Será que hoje aqui tem mais mulher do que homem, Leandrinho? Quero saber o seguinte, quero lutar pela, senhor Cinco da manhã, vai, não termina, termina seis Mas eu quero saber, quero lutar pela aí, ó Cinco da manhã, e tá quem vai chegando aqui, ó Cabe é o grito dos homens solteiro E o grito das mulheres filhas Ó, toque a mulher filha, Gabriel Hoje então, a gente é assim, ó Vem, vem, e 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 vem Vem, meu cabelo, vem, meu cabelo Um, dois Não, para, 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 peraí, peraí, peraí Eu quero ver, são os homens, são os homens, são os homens, vai Pera, pera, peraí, Gabriel As homens, agora que eu quero ver, vai Doida, e doida, e doida, e doida Tá bom demais, eu vou demais, eu vou demais Eu vou chamar, vem que eu vou chamar Vem que eu vou chamar, vem que eu vou chamar Vem que eu vou chamar Chama, e chama, e chama, e chama, e chama Amores que matam Amores que ferem, amores que dói, amores que anotam Amor, amor, sem te vento E a gente não rola muito tempo, não rola muito tempo Somos 6! Gabriel, Gabriel! Sem te vento, não rola muito tempo! Ajudem, ajudem! Eu sempre brindei meu coração pra não se apaixonar, não se entregar Só quem sabe vai soltar a voz pra mim Eu sempre brindei meu coração pra fugir de olhares sedutores Só vocês, vai! Mas veio você, me deixou um segredo Diz amor Diz amor Segura aí, segura aí, segura, segura, segura Ele tá tudo, segura a parada ainda do mundo, três, tu segura, vai! Quem vai ficar dessa lista é o Anel Vaz Barulho! E agora, Karu, um, dois, três, agora! Eu só queria te falar E se você quiser voltar Voluntar do... Voluntar do... Voluntar do... Não para, não para, não para, não para, bebê! Não para, bebê! Voluntar do... Voluntar do... Mas quando você me deu fora Mas o tempo passa e o mundo gira O mundo é uma bola Ninguém Pentei Com meu cabelo me valorizei Entrei na academia e eu malhe malhei E a volta possível e hoje te mostrei Meu novo namorado Isso aqui é Gineirão, bebê Vai, vai Obrigado meu parceiro PNAT, do professor Michel e Brunson também Com a companhia Antes dele, Andrinho e Maia Obrigado, meu carinho e mestre, Maria A gente vai trabalhar de novo Casa Branca A casa da economia Esse preço que é nóis Garoturício, valeu Obrigado meu parceiro Meu vereador Pimpinão Doutor Narito é o dono do evento Papai, mexe embora Ainda tem vai Ainda tem vai Só quem sabe vai gruta Te amo, você disse, eu quero Consumir contigo A vida inteira Prometo te amar Te dar meu paraíso Quem sabe vai Também Parecia verdade Isso é carota, pera Porra, vem de bora É o lego É o show, bebê Chefu É muita loucura Mais sac, mais sac, mais sac, mais sac a vale Como peito, mano Que parece público maravilhoso E cargou Vai, vai, vai Ai, cara, liga Queda coisa linda Boca Ai, cara, liga Queda coisa linda Boca Estou quem sabe vai Ai, cara, liga Queda coisa linda Boca Ai, cara, liga Queda coisa linda Boca Quem sabe vai Assim com o meu Cadê minha galera, Domingão, joga o bracinho pra cima, assim, ó Sal, 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 sal Gente, vou fazer diferente Cadê brigada de caro, tapela, tudo brigada de caro, tapela Vou tomar ozinho pra cima, lá de caro Sou minha galera, Domingão, joga o bracinho pra cima, assim, ó Sal, 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 sal É o Festival do Janeiro, Gabriel, chegamos! Toma, 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 Bate e joga! Boi! Boi! Desenrola! Bate e joga de latinho! Desenrola! E joga de latinho! Se prepara! As banhadeiras não dá pra encarar! As banhadeiras não dá pra encarar! É ficado da perna! Muita onda! Batal vermelho pros prêmios chegar! As banhadeiras não dá pra encarar! As banhadeiras não dá pra encarar! Batal vermelho pros prêmios chegar! Nós tá embaçada! Na galopada! Nem oitigo no pinho não aguenta com essa sentada! Nós tá embaçada! Na galopada! Nem oitigo no pinho não aguenta com essa sentada! Essa daqui! Cuidado que o tubarão vai te pegar! Um barão! Tirar num balcão! Tinha mulher!